Vamos falar um pouquinho sobre permissão e como é que a permissão dos seus clientes muda completamente o relacionamento que eles têm com você? Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e esse é mais um vídeo da série Marketing Hacks, onde eu falo sobre técnicas de marketing e marketing de conteúdo para você acelerar o seu empreendimento digital. Independente de você ser um profissional liberal que tem um site para atrair clientes, de você ser um blogueiro, de você ter uma startup ou uma empresa de software, de você ter um treinamento ou um curso online, você precisa gerar audiência, tráfego para o seu site, para o seu blog, para uma rede social que você utilize, você precisa converter leads e você precisa converter vendas para pagar a conta do seu conteúdo e do seu produto. Tudo isso nasceu muito tempo atrás, faz mais ou menos uns 15 anos, com um conceito inventado pelo Seth Godin chamado de Marketing de Permissão. em que você pede permissão para estabelecer um relacionamento com os seus clientes. No livro, o Seth conta um caso emblemático de uma rede de campings que recebe motorhomes. É hábito de várias famílias americanas viajar pelo país naqueles motorhomes, aquelas casas sobre rodas, e acampar em diferentes locais, em diferentes parques nacionais, para conhecer as atrações ao longo do país inteiro. A técnica de venda desse camping envolvia uma sequência de permissões. Primeiro era enviada uma carta diretamente para casa de pessoas que tinham um perfil de consumirem um camping para motorhomes. Essa carta não era nada mais, nada menos do que a gente chamava na época de marketing direto, que hoje em dia é o equivalente a você disparar um e-mail para alguém. O problema é que se você manda um e-mail para alguém que não te deu a permissão, o nome disso é spam. Se você fizer isso em grande quantidade, o nome disso é spam. Então você precisa de alguma forma conseguir captar a atenção das pessoas pela primeira vez. Uma das formas de trabalhar isso é fazer co-marketing com outras pessoas que têm produtos complementares. Voltando para a história. A pessoa recebia essa carta e se ela manifestasse interesse, ela colocava os dados dela e mandava de volta. Na sequência, ela recebia uma fita de VHS. Pensa o quanto isso é antigo. Depois isso pode ter sido substituído por um CD, com um vídeo. E hoje em dia isso poderia ser feito simplesmente com um link no YouTube para a pessoa assistir um vídeo. E ela assistia uma fita de VHS que apresentava os campings ao longo do país inteiro. E se ainda assim ela continuasse demonstrando interesse, ela era convidada a conhecer um dos campings, passar um final de semana lá e aí então fazer adesão, entrar para o clube de campings e pagar a anuidade para fazer parte desse clube. Pensa no tamanho do processo de venda. Só que todo esse processo acontecia baseado em permissões graduais que as pessoas iam dando para esse determinado vendedor. Primeiro ele te mandava uma carta e solicitava a sua autorização para te mandar um vídeo. Depois desse vídeo, ele te fazia um convite para ir conhecer o local. E uma vez que você tivesse conhecido o local e vivido a experiência, ele te convidava para fazer parte e aí sim pagar a anuidade. Esse processo todo é uma das ilustrações do que o Seth Godin chama de marketing de permissão, que é você pedir a permissão das pessoas para entregar mensagens para elas que sejam antecipadas, relevantes e altamente segmentadas. O marketing de permissão o que é? É a permissão das pessoas para que você entregue mensagens personalizadas, antecipadas e relevantes para essas pessoas. Ou seja, você vai direcionar essa mensagem para um grupo de pessoas que você já sabe que tem aquele interesse, então isso está personalizado. Essa mensagem é antecipada em relação ao restante do mercado, você dá o privilégio para essas pessoas de receberem o aviso antes, e isso é relevante para elas porque você já estabeleceu um relacionamento prévio, já entregou conteúdo e elas já sabem o que você faz. Por que o Seth começou a trabalhar com o marketing de permissão e começou a espalhar essa mensagem? Porque ele já via uma transformação no mercado no sentido de que as pessoas não querem mais consumir publicidade e propaganda tradicional. Uma das frases muito emblemáticas que o Seth usa é O marketing de permissão reconhece a capacidade das pessoas de ignorar o marketing e compreende que tratar essas pessoas com respeito é a melhor forma de obter a atenção delas. Foi daí que foi plantada a base, a pedra fundamental para se trabalhar com o marketing digital hoje em dia. Toda vez que você oferece um conteúdo, junto você oferece um call to action. A oportunidade daquela pessoa receber um conteúdo mais aprofundado. Em troca disso, você coleta informações dessas pessoas. Muitos anos depois, o Brian e o Dharmesh, lá da HubSpot, juntaram esse conceito com vários outros conceitos e criaram o mecanismo hoje conhecido por inbound marketing, que no Brasil é também popularmente conhecido como marketing de conteúdo, mas que tem lá suas diferenças básicas em como as coisas funcionam. Na prática, o marketing de permissão é o fato de você pedir permissão para as pessoas para entregar conteúdo para elas. Toda vez que elas te dão o nome, o e-mail, o telefone, que elas entram em uma lista de transmissão do WhatsApp ou que elas seguem um aplicativo seu de conteúdo, o que elas estão fazendo? Elas estão te dando permissão para estabelecer um relacionamento com elas. E o que elas esperam em troca? Elas esperam que você ofereça um conteúdo de valor e que você trate a elas com respeito. Que você ofereça um conteúdo que realmente tenha significado para elas. O que é que muita gente faz no mercado de empreendedorismo digital? Simplesmente sai metendo oferta de venda em cima de oferta, mandando link de afiliado em cima de link e tentando extrair o máximo possível do que eles chamam de lista de e-mails. Então, ao invés de você tratar essas pessoas com respeito, oferecer um conteúdo que realmente é diferencial para elas, o que existe é só a tentativa de extrair o máximo possível dessas pessoas sem gerar valor, sem entregar alguma coisa realmente útil para elas. E isso é uma das coisas que faz as técnicas se estressarem, que faz com que as pessoas se cansem da técnica. Porque ao invés de você oferecer alguma coisa antes e vender depois, você inverte a lógica e começa vendendo antes de criar valor. É por isso que entender esse mecanismo do marketing de permissão é fundamental para você entender a sobrevivência de um negócio no longo prazo. Se você quer que um negócio digital sobreviva durante muitos anos, cresça, se estruture e possa atrair pessoas para a sua mensagem, você precisa tratar essas pessoas com respeito. Você precisa pedir a permissão delas e tratá-las de uma forma personalizada, antecipada e extremamente relevante. E isso vai fazer com que o seu marketing possa durar por anos e anos, porque o conteúdo que você está entregando para essas pessoas é de alto valor. Eu sou Rafael Reis, essa é a série Marketing Hacks para você aprender pequenos hacks de marketing para usar no seu negócio digital. Se você quiser continuar acompanhando, se cadastra aqui embaixo no botão vermelho para receber as notificações de novos vídeos, ou deixe o seu e-mail e o seu nome, e eu vou te mandar um e-mail cada vez que sair um vídeo novo. Prometo te tratar com respeito, com antecipação e de forma personalizada. É isso aí, eu sou Rafael Reis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho